Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista, a revista eletrônica que mantém você informado sobre as ações do Judiciário Paraibano. Confira no programa de hoje. Participação da cantora Mirim, Maria Iohana, finalista do Devoice Kids 2018, encerra a campanha de adoção do Tribunal de Justiça da Paraíba. O PJPB conclui inserção de dados de 11.650 pessoas privadas de liberdade no BNP 2.0. Desembargadores Maria das Graças Moraes Guedes e José Aurélio da Cruz, ex-presidente do TREPB, recebem homenagem e solenidade alusiva ao aniversário de 73 anos de instalação da Justiça Eleitoral na Paraíba. Direção da Escola Superior da Magistratura Braço Acadêmico do Tribunal promove mais uma reunião com a finalidade de tratar das comemorações dos 35 anos da instituição acadêmica. Terceiro Juizado Especial Cível de Campina Grande é reativado por meio de um convênio de cooperação técnico-acadêmica firmado entre o Tribunal e o Centro Universitário Facisa-Unifacisa. E ainda em Campina Grande, representantes do Judiciário Estadual e do Município assinam convênio para a sessão de uso de prédio onde funcionava o antigo Fórum da Comarca. Está começando o Judiciário em Revista. Uma noite de muita alegria e diversão encerrou a campanha Não Resista ao Amor, Adote, campanha de adoção do Tribunal de Justiça que teve como objetivo principal incentivar a adoção tardia. A apresentação musical de Maria Johanna, finalista do The Voice Kids 2018, abrilhantou ainda mais a festa. Veja como foi. Boa noite, pessoal de casa. TJPB está ao vivo agora aqui do Popótamos para você. Beijo. A Casa de Festas Popótamos, no bairro de Manaíra, foi palco do evento de encerramento da campanha Não Resista ao Amor, Adote. Uma parceria do Tribunal de Justiça da Paraíba por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude e a Primeira Vara da Infância e Juventude da Capital, com a Rede Paraíba de Comunicação. Uma noite festiva que reuniu crianças e adolescentes atendidas nas instituições de acolhimento de João Pessoa, agentes da Rede de Proteção da Infância e Juventude, além de dezenas de pretensos pais adotivos. Segundo o juiz Adailton Lassê Porto, titular da Primeira Vara da Infância e Juventude da Capital e coordenador da Conju, o TJPB hoje pode celebrar uma visível mudança no índice dos perfis de adoção. Com essa campanha da mídia, com essa divulgação, houve uma maior amplitude. As pessoas começaram a enxergar com bons olhos essa possibilidade de buscar para a adoção crianças maiores. É o que a gente chama de adoção tardia. Casais, a exemplo de Sila Jurumenha e Priscila Torquato, que desejam adotar até duas crianças, também são entusiastas da adoção tardia. A gente colocou um perfil de 0 a 6 anos, tem que ser irmãos, tem que ser dois, independente de cor, raça, sexo. Pode vir com doenças tratáveis e com deficiência leve. Quando eu pensei em filhos, eu pensei em filhos adotivos, eu nunca pensei em ter filho biológico. É importante também criar esse contato entre os adolescentes e os possíveis pais, porque talvez eu não conheça, mas se eu conhecer hoje eu posso me apaixonar e mudar o perfil. Letícia, de 12 anos, não escondeu sua felicidade em participar da festa e nos revelou alguns de seus sonhos e expectativas. O que eu estou focando agora é encontrar uma família para mim, terminar meus estudos, fazer um curso, para lá na frente eu ter um futuro muito melhor do que eu tenho agora. Tenho muita fé em Deus e saber que um dia eu vou ter uma família e vou estar ali, igual aquelas crianças que já foram. A cantora Mirim, Maria Johanna, foi a grande atração da noite. Ela interagiu com as crianças e adolescentes presentes, que por sua vez, vibraram com sua apresentação musical. Eu fico muito feliz em participar desse evento muito lindo, que é para adotar crianças, crianças que precisam de famílias, de carinho. Então adotem uma criança que vocês vão amar demais, que elas são todas um doce de pessoas, conheci todas elas e amei muito. O evento também contou com a presença do juiz Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros AMB. O magistrado enalteceu a iniciativa do TJPB em divulgar ações como essa, que segundo ele, além de coibir a adoção ilegal, encoraja e motiva a adoção tardia. Já são 13% de adoções após a campanha adoção tardia, e esse é um número importante que me foi passado há pouco. Esse número vai crescer rapidamente e isso trará muito bons frutos, não só para aquela criança ou adolescente que será adotado, mas também para essa família que recebe um novo membro em seu lar. A artista plástica Jô Cortês, convidada para criar a arte que estampa a campanha, expressou sua alegria em participar da ação. Eu me senti privilegiada, um presente para mim, na verdade, porque meu trabalho já fala de afeto, já fala de família, já fala de infância, então interpretar esse sentimento para o meu desenho já foi mais fácil, né? É uma campanha de alta relevância, importantíssima, porque há uma cultura no nosso país de que as crianças, apenas até 3 anos de idade, é que os casais buscam para adotar. E essa campanha visa mostrar que não só são elas que estão precisando de serem adotadas, tem outras crianças acima dessa idade que precisam também desse gesto de amor. E o amor transforma as pessoas. Então, esse é o grande objetivo dessa campanha. Tribunal de Justiça da Paraíba conclui cadastro de presos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0, e ainda quer viabilizar políticas de desencarceramento. Acompanhe a matéria. O Tribunal de Justiça da Paraíba concluiu a inserção de dados das 11.650 pessoas privadas de liberdade e dos 3.314 mandados de prisão pendentes de cumprimento no BNMP 2.0. É um sistema revolucionário. É um sistema que vai permitir um juiz em Minas Gerais saber se um preso eventualmente tem um mandado de prisão expedido aqui na Paraíba. O sistema vai permitir no futuro a biometrização dos presos, a biometria dos presos, e vai permitir uma questão que é muito reclamada pelos juízes do Brasil, que é a certidão de antecedentes criminais nacional. Esse novo sistema não irá só beneficiar aqui no Foro Grinaldo, mas em todo o Brasil. Ele vai acelerar a pesquisa da existência ou inexistência de óbice para a expedição de um alvará de soltura. Quase 15 mil informações foram cadastradas no novo sistema, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos inicialmente mostrar, fazer um histórico de como foi criado esse novo sistema, como foi que se deu essa evolução, por que a necessidade dessa evolução, apresentar aos magistrados e aos servidores, e depois vai haver um treinamento de ordem prática. Esse treinamento vai habilitar tanto magistrados quanto servidores, quanto a utilização correta do sistema. Todos os servidores que vieram das comarcas da região metropolitana, que não participaram do primeiro treinamento, o CNJ, terão a oportunidade de fazer o seu próprio treinamento. Com o feito concluído, o Poder Judiciário Paraibano pretende implementar ações no sentido de viabilizar o desencarceramento dos detentos que já tenham cumprido suas penas, ou que tenham direito à progressão de pena. O juiz auxiliar da presidência do TJPB, Eslu Eloy Filho, que coordenou os trabalhos de inserção dos dados nas 147 unidades judiciárias com competência criminal do Estado, esclareceu que o sistema também emitirá alertas para juízes, tribunais e para o próprio CNJ, acusando possíveis irregularidades. Nós concluímos todo o processo de cadastramento dos presos provisórios e condenados da Paraíba. Os servidores tiveram treinamento, estão todos aptos e capacitados, os magistrados também conhecem o funcionamento do sistema e de agora por diante é só alimentar. Com relação aos trabalhos do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário da Paraíba, o juiz auxiliar da presidência ressaltou ainda que o sistema BNMP 2.0 irá contribuir com o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo grupo. O BNMP vai fornecer um banco de dados com relação ao sistema carcerário aqui da Paraíba e isso servirá de base para que o GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, se reúna para traçar diretriz e atuarmos em cima dos pontos cruciais. E veja ainda, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba comemorou 73 anos e prestou homenagem a dois ex-presidentes da Corte Eleitoral. Voltamos já! Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da Emenda Cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem Maria! Antônio! Rita! Vem João! Vem pessoas! Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer! A Câmara no seu bairro escuta, a Emenda Cidadã faz, nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. A Câmara Municipal de João Pessoa. 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 Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba comemorou 73 anos e prestou homenagem a dois ex-presidentes da Corte Eleitoral. Os desembargadores Maria das Graças Moraes Guedes e José Aurélio da Cruz, ex-presidentes do TREPB, receberam homenagem em solenidade alusiva ao aniversário de 73 anos da instalação da Justiça Eleitoral na Paraíba. O presidente e o vice-presidente da Corte Eleitoral, desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e Carlos Martins Beltrão Filho, fizeram a entrega das comendas do mérito eleitoral de alta distinção, desembargador Flodoardo Lima da Silveira, aos ex-presidentes. Com a mesma comenda, também foi homenageado o defensor público Silvio Pélico Porto Filho, que compôs a Corte Eleitoral como juiz membro e atuou como ouvidor eleitoral. E para comemorar esses 73 anos deste tribunal, a unanimidade resolveu outorgar medalhas a alguns de seus integrantes, que já nos deixaram, e essa é uma das normas a serem obedecidas, homenageando dessas pessoas, todos aqueles que de forma direta ou indireta fizeram com que essa instituição, nesses 73 anos, pudesse se orgulhar. Dois servidores da casa foram agraciados com a comenda de mérito eleitoral de serviço, juiz Agnello Amorim Filho. Foram eles, Charles Elias Ferreira de Oliveira, homenageado pelos mais de 11 anos de serviços prestados na sessão de orientação e apoio às zonas eleitorais, e Josineide Medeiros Almeida, servidora aposentada, que por sua vez, recebeu a comenda pelos 16 anos que atuou como chefe da 16ª Zona Eleitoral em Campina Grande. A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades, entre elas o presidente e o vice-presidente do TJPB, desembargadores Joás de Brito, Pereira Filho e João Benedito da Silva. A direção da Escola Superior da Magistratura vem discutindo durante reuniões com sua equipe administrativa, ações de planejamento com o intuito de celebrar os 35 anos da instituição acadêmica do Tribunal de Justiça. Assista a nossa entrevista com o desembargador Marcos Cavalcante, diretor da escola. Nós já fizemos duas reuniões com o pessoal do setor de imprensa, do tribunal, o pessoal do cerimonial e os servidores da ESMA. A escola tem desenvolvido, ao longo dos 35 anos, uma atividade muito intensa na formação, preparação de novos magistrados. Podemos dizer que o carro-chefe da ESMA é o CPM, que é curso de preparação para a magistratura. Nossa clientela são advogados, bachareis em direito, que pretendem um dia ingressar na magistratura. Então, para que sejam bons magistrados, a escola assim os prepara. Agora, na minha gestão, houve alguns acontecimentos especialíssimos. Nós transformamos hoje a Escola Superior da Magistratura ESMA em escola de governo. Isso significa o quê? Que o diretor da escola passa a ter o mesmo status de reitor, por exemplo, de universidade. Uma outra conquista foi transformar esse curso CPM, curso de preparação para a magistratura, para uma forma supermoderna, que é a residência judicial. O curso, ao invés de ser, como vinha sendo feito, um curso de extensão da grade curricular do curso de direito, explicando melhor os nossos alunos continuarem estudando direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, direito penal, direito civil, direito processual penal, direito processual civil, etc., etc., Nós trocamos essa grade curricular para, por exemplo, técnica de sentenças cíveis, técnica de sentenças criminais, outra matéria importante, técnica de conciliação, técnica de mediação, hermenêutica, ética do magistrado. Tudo isso é matéria que prepara muito mais para quem quer ser juiz do que aquelas matérias que o nosso aluno já chegava cheio de cinco anos, receber todas aquelas aulas e fazer como se fosse uma extensão do curso de direito mais um ano estudando as mesmas matérias. Um semestre, os alunos recebem as aulas destas matérias que eu acabei de citar e saem da sala de aula, vão trabalhar com os juízes ou os desembargadores em seus gabinetes. Ou seja, ganha o aluno que vai ter a prática e vai aprender a escrever, elaborar uma sentença, uma decisão interlocutória e um despacho, fazer aquilo que um juiz faz e ser, de graça para o tribunal, um assessor para o juiz ou para o desembargador. No primeiro semestre, ele vai pagar quatrocentos e poucos reais de mensalidade e quando passar para a residência judicial, no assessoramento do juiz ou do desembargador, ele vai receber uma bolsa de novecentos. Essa, para mim, foi a maior conquista, como podemos dizer, do carro-chefe da escola, que é o CPM, curso de preparação para a magistratura. Alcançamos também, em parceria com a UniSantos, a Universidade Católica de Santos, do Estado de São Paulo, fazermos um convênio, tudo isso a custo zero para o tribunal. Estamos realizando o primeiro mestrado da história da ESBA em 35 anos. Alguns juízes estão fazendo e abrimos também os muros da escola para a clientela de fora. dois ramos à escolha de cada um, direito internacional público e direito ambiental. Fizemos dois projetos também inovadores da ESMA, interiorizando a escola, levando para o Alto Sertão. Por exemplo, no Brejo, em Bananeiras, no Sertão, em Patos, no Cariri, em Campina Grande, e em outras regiões do Estado, onde nós levamos a ESMA para perto do juiz, para perto do servidor. Outro projeto que nós também fizemos de interiorização e de tirar a ESMA de dentro de suas salas de aula, é o projeto Café Jurídico, que realizamos em João Pessoa e Campina Grande, levando conferências, palestras de professores, de juristas, para dentro das universidades. Esse Café Jurídico se desenvolve sempre à noite. Os cursos de Direito dos Professores dispensam a frequência nesse dia dos alunos. em lugar de ir para a sala de aula, eles vão assistir às conferências e debater os temas. Conciliação, mediação, trouxemos até juízes norte-americanos para falar sobre isso. Já aqui nos Estados Unidos, há uma experiência antiga já, exitosa, de mediação, de conciliação. Desenvolvemos trazendo professores de fora de São Paulo para falar sobre direito ambiental, impacto ambiental, transposição das águas do Rio São Francisco e outros temas. E, ao lado de tudo isso, nós estamos também desenvolvendo uma atividade muito intensa na gerência de capacitação de servidores. A antiga gerência de capacitação, que saiu do tribunal, da diretoria de recursos humanos, de gestão de pessoas, e foi para a ESMA, está desenvolvendo uma grande atividade em curso de preparação dos servidores do tribunal. Alcançando aqueles que não podiam fazer curso por estarem a uma distância muito grande da capital. Nós temos muito a celebrar, muito a comemorar, nos seus 35 anos. Em relação às comemorações dos 35 anos, ao mesmo tempo, os 35 anos da Constituição Federal, a conhecida Carta Constitucional Cidadã, do nosso deputado Ulisses Guimarães, o grande condutor do processo constitucional e do relator, o ex-deputado Bernardo Cabral. Nós estamos pretendendo trazer, pelo menos, dois ministros e já estamos em movimentação para fazer os contatos. O ministro Erma Benjamin, que é o próximo diretor da Enfam, que é o órgão que congrega todas as escolas da magistratura do Brasil, e também o ministro Humberto Martins, que desenvolve palestras extraordinárias a respeito da ética na magistratura, que é uma matéria do nosso novo CPM, o CPM em residência judicial. Além de entrega de condecorações, de medalha, a posição da fotografia da desembargadora Maria de Fátima na galeria dos ex-diretores, que ela foi diretora, eu a substituí e ainda não tem, e até da minha própria fotografia também, completando toda a galeria. Fazer exposições das revistas da ESMA, promover outras palestras, além dessas com os ministros, e em outubro, fechando esse ciclo de comemorações, com a comemoração dos 30 anos da Constituição cidadã. E trazendo, entre outras figuras, a figura do ex-deputado Bernardo Cabral, que é um jurista brasileiro, e foi deputado constituinte, que relatou, que escreveu a Constituição da República. E veja ainda, a comarca de Campina Grande foi beneficiada com a reativação do terceiro Juizado Especial Cível. Um centro de mediação familiar também funcionará no novo espaço. Não sai daí, voltamos já! Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça Sugira Discuta Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal João Pessoa é melhor com a participação de todos. O que passa pela Câmara Fica para você Câmara Municipal de João Pessoa A comarca de Campina Grande foi beneficiada com a reativação do terceiro Juizado Especial Cível. Um centro de mediação familiar também funcionará no novo espaço. Confira! Reativado o terceiro Juizado Especial Cível de Campina Grande, a unidade, que está localizada no bairro José Pinheiro, foi inaugurada por meio de um convênio de cooperação técnico-acadêmica firmado entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e o Centro Universitário Facisa-Unifacisa. De acordo com o diretor do Fórum de Campina Grande, juiz Alexandre José Gonçalves Trinetto, dentre algumas das principais vantagens da reativação do terceiro Juizado, está a ausência de custos para o Judiciário. Uma outra vantagem para o Tribunal de Justiça é exatamente essa. Todos os custos, como manutenção do prédio, manutenção do imóvel, limpeza do imóvel, energia, tudo isso vai ser custeado pela instituição de ensino. Então, o Tribunal de Justiça, na realidade, vai arcar com os servidores, o juiz que está sendo designado para lá, o doutor Max Nunes, e quatro servidores que estão sendo deslocados de algumas unidades aqui do Fórum Afonso Campos para trabalharem diretamente no terceiro Juizado. Então, o custo nosso, na realidade, a gente pode dizer que é praticamente custo zero. O magistrado Max Nunes, designado para conduzir os trabalhos no terceiro Juizado, registrou que esta se trata de uma unidade relevante, visto que o Juizado atende a população em diversos segmentos do direito. Porque o Juizado Especial, ele atende diretamente a população em suas demandas de direito do consumo, de direito bancário. Então, é uma unidade voltada diretamente ao atendimento da população. Num primeiro momento, cerca de 34 alunos da instituição de ensino serão beneficiados. Porém, do quinto ao décimo período, os estudantes deverão passar por todos os setores do Juizado. E o terceiro Juizado, que funcionará como laboratório de prática jurídica para o curso de direito também, tem como principal finalidade otimizar e tentar aperfeiçoar, de alguma forma, a prestação jurisdicional, dando uma resposta à sociedade com qualidade, no padrão, inclusive, que o Tribunal de Justiça exige para que esse termo de cooperação técnico-acadêmica possa ser mantido. O terceiro Juizado Especial Cível não é a primeira iniciativa com o Tribunal de Justiça desembargador Jorge de Brito Pereira. E nem será a última. E a Unifacisa sai sempre à frente buscando grandes e importantes parceiros como o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A política das formas autocompositivas de solução de conflitos também estará presente nas práticas que serão desenvolvidas no local. Lá funcionará um centro de mediação familiar. Tendo em vista os excelentes resultados que nós estamos obtendo com os SEJUSC da área familiar, resolvemos também, juntamente com o convênio, em parceria com a FACISA, criar também um núcleo de conciliação na área de família para que a gente também possa, do mesmo jeito que foi em João Pessoa e em outros centros de conciliação, a gente possa também, nessa prática, de tentar resolver as questões interpessoais e familiares da maneira mais tranquila e menos traumática possível. O presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, expôs que os convênios com as universidades trazem, sobretudo, melhorias aos serviços da Justiça. Isso nós já estávamos devendo à Campina Grande. A unidade judiciária foi criada há bastante tempo, ela chegou a ser instalada, houve a suspensão por falta de condições de instalação de um local adequado e hoje nós temos essa oportunidade com o convênio com a FACISA para instalarmos um juizado e dar uma melhor projeção jurisdicional à população do Campina Grande. E ainda em Campina Grande, o antigo Fórum de Campina foi cedido ao município. Um convênio para a cessão de uso do prédio onde funcionava o antigo Fórum da Comarca foi assinado entre representantes do Judiciário Estadual e do município. Representantes do Judiciário Estadual e do município assinaram um convênio para a cessão de uso do prédio onde funcionava o antigo Fórum da Comarca de Campina Grande. O prédio cedido está situado na Avenida Floriano Peixoto, número 333, centro. O diretor do Fórum, o juiz Alexandre José Gonçalves Trinetto, destacou vantagens na disponibilização do espaço conforme requerimento formulado pelo ente municipal. A importância na realidade, principalmente em relação ao prédio situado na rua Floriano Peixoto, é que o município, com a utilização do prédio, ele vai reformá-lo. É um prédio que está em situação meio precária, vamos dizer assim, mas que o município, ao recebê-lo em termos de cessão, vai reformar o prédio e a gente vai receber esse patrimônio quando devolvido já, de forma que possibilite sua utilização pelo próprio Tribunal de Justiça. A sessão foi assinada no Fórum Afonso Campos, pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, e pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que por sua vez, agradeceu ao presidente do Judiciário pelo deferimento do pleito. Primeiro, agradecer muito ao Tribunal de Justiça, ao doutor Joás, que gentilmente nos cedeu essa possibilidade de ocupar aquele espaço. Enfim, estava ocioso, mas vai atender uma demanda super importante da prefeitura, abrigando a Secretaria de Serviços Urbanos. É uma secretaria que cuida da limpeza urbana da cidade, das obras de infraestrutura, de arquitetura na parte de urbanismo. Então, é um local super estratégico, onde funcionava o antigo Fórum Afonso Campos e localizado bem no coração do Campina Grande, que é a principal avenida nossa, a Floriana Peixoto. Até nesse aspecto, para distribuir as equipes, fica uma coisa praticamente perfeita, porque, de toda forma, a partir do centro da cidade, nós vamos conseguir fazer essa distribuição para a cidade inteira, das pessoas que trabalham no dia a dia, na rotina da limpeza urbana da cidade. Se o prédio estava sem uso, agora vai ter uma destinação, vai ter um uso, e vai ser possível utilizá-lo de forma adequada. Isso é bom para o município, é bom para todo o pessoal, toda a população da cidade de Campina Grande. Para mais informações e notícias, acesse o nosso portal, tjpb.jus.br e nos acompanhe em nossas mídias sociais. Nos vemos no próximo Judiciário em Revista. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho